E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Vamos continuar, todo dia, 10 da manhã tem vídeo dessa série Se você quiser ver desde o início, vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem um link para o Discord do canal se você quiser entrar E hoje nós vamos jogar de Cacto, né? Olha, consegui ver ele de frente, ele estava fazendo uma artezinha ali Nas missões aqui do Dave aqui, né? Vamos lá? Bom, galera, mais de 70% das pessoas que veem vídeo no meu canal não são inscritas Então, confere aí se você está inscrito, se puder ajudar com a inscrição Deixar o like no vídeo também ajuda muito, compartilhar o vídeo Vamos lá, então? Cacto flamejante, meu amigo, me estaca fogo Ô, louco Dave roubou 3 mil Modo urgente Olá, estamos um pouco em quem... O que ele fez? O que ele fez? Ah, não Outro dia ele me deu um presente que era um pirata ao invés de um pirulito É brincadeira Maldição do Capitão Esmagador Caçada ao chefão Vá para o riacho gelado Onde uma maldição pirata foi lançada Derrote um zumbi pirata conhecido como Capitão Esmagador Temos uma incrível missão de final de treinamentos para você É aquele cara lá que eu não consegui matar Eu pedi um pirulitão de presente É, tô ligado Mas o David Oedão entendeu piratão É, David Oedão Se você conseguir derrotar este pirata campeão Você se tornará um agente Opa, é agora então? Isso não vai ser fácil Esse pirata é conhecido como Capitão Esmagador E ele é enorme Realize uma façanha E você será realmente incrível Bom galera, tem um problema aqui Vocês sabem que eu não jogo muito bem de cacto E eu vou de cacto Então eu vou tentar ali de cacto Se eu não conseguir Eu vou ter que trocar de personagem Beleza? Mas vamos lá Vamos lá Pelo menos ele tem que levar dano agora Brincadeira, eu sei que não levar dano agora Olha, eu vou de cacto aqui Se a gente perder Se eu não estiver conseguindo Aí eu vou com o outro aí, tá? Aqui né? Senão dá ruim Cacto é o personagem que eu menos sei jogar Essa aí é a verdade Ah, eu vou ter ajuda Então eu posso me transformar nas ajudas Achei que era eu sozinho Armadilha Eu não sou seu tio Você é uma planta Tá bom Coloque a armadilha Cura Tanque Bom Dessa vez eu vou usar Dessa vez eu vou usar Disparar-ervilha comum Que é a Sombra verde Aqui é o mundo que não me favorece Mundo todo gelado Eu sou de chama Eu sou quente Aí não dá Olha a serra ali Bruta Vamos lá galerinha Vamos lá Confio na Cau Confio na equipe Escolher a armadilha Só tem uma Opção de armadilha Bala de gosma Armadilha Capitão esmagador Doce pirata Novo empolgante Sabor limão Coloca aí então Olha só Uma bala de gosma Eca Os piratas adoram Tá lá vem eles Vou colocar uma cura assim aqui Depois eu compro Um pacote desse aqui Galera Vou comprar Pega no fogo bicho Todo mundo caindo fedendo Ninguém segura Que isso Ah tá Pega do fogo bicho Churrasqueira Controle remoto Aperta o botão Esquerdo do mouse E liga Tá ligado Continua apetitosa Sim sim Está aqui Tem que colocar umas minas Né galera Umas minas aqui ó Batata mina Esqueci onde usar Oi Matei Boa time Meu Deus Meu Deus Opa Nível 2 Segura o meu nível 2 Boa Boa Lá vem Eita Capitão esmagador Meu amigo Segura o bicho Alguém me ajuda Bota Bota a mina no chão A minha plantinha que cura Tá ali Eu tenho que ir pro lado dela Boa Fiz a defesa na hora certa Ali vocês viram né Tempo para caçar Como assim tempo para caçar Ele tá preso ali Ele tá preso ali mano Bugou Tomara Tomara que tenha bugado A maldição do capitão O que que é isso aqui Essa não A maldição do esmagador Pegue o amaldiçoado Derrube os amaldiçoados Ah tá São zumbis Onde estão os zumbis amaldiçoados Antes que a maldição devore você Ah tá lá ó Tem um negócio lá Acho que é aquilo Acho que é isso aqui Mandar no pé Vocês falaram que é melhor né Olha o danado Fujão Eu acho que isso aqui é o amaldiçoado Não sei Enquanto eu não matar Esse cara aí não leva dano Deve ser Pronto É esse mesmo Cadê ele Mata ele Mata ele Putz Morreu meu amigo Vem aqui Revivir Me ajuda Revivir o 100 Boa Tá me curando Boa Manda a bola nele Isso aí Não tem medo não Vem aqui Se não te dou uma facadona Ele tá de longe Ele é um pirata Ele tem arma de longo alcance Socorro Nossa Vou morrer Cadê minha planta Não tem aqui mais Ferrou Vou morrer Cadê Cadê o O girassol Opa E aí Dá pra ajudar aqui Batalha A gente já tirou Mais da metade Da vida dele Peraí 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 Ih Não tem mais girassol Pronto Isso aqui Achei que eu tinha mais girassol Amaldição Tá Onde está o amaldiçoado Tá ali É bom que eu vou me curando São dois Ah não brinca A gente tem só 16 minutos Pra matar ele Mano Esse cara Ah Ele não ativou a bomba Que danado Ah Ah Mano Eu usei a habilidade 2 Sem querer Quero matar os amigos Aqui Pera de vintar de mim Rapaz Vai lá pro lado Dos outros lá Tô atirando errado Também Devorado Quem devorado Eu Usar Vamos lá Minha equipe toda morreu Ou é pressão minha Não Tá aqui Ah Ele perdeu a habilidade Lá maluca Tchau Ah Tô preso Eu tenho que sair daqui Eu tenho que me curar Cadê o girassol O girassol Fica perto de mim aqui Me ajuda aí Quem é você Sai daqui Matei O girassol Vem cá Tô tomando tiro Ah Vou morrer de novo O girassol Tá bem O girassol Tá com a vida Boa Ah Voltou a maldição Isso é assustador demais Vou ficar de olhos fechados Vai valer Ajuda muito Derruba os amaldiçoados Eu tenho um minuto Pra derrubar Cadê São dois Três Mano Como é que eu vou matar Em um minuto Demora mó tempão Pra dar dano nesse trem Pisa aqui na batata mina Aqui ó Tem que atirar no pé dele Mano Só que ele movimenta Muito rápido Um foi Tá O tempo Aumentou Assim que eu matei O tempo aumentou Só que o meu personagem É lento pra andar A questão é essa Acho que escolhi O pior personagem Pra essa fase aqui Mas tá bom Vamos lá Pisa na batata mina Tá Dá tempo de matar ele Vamos com calma Enquanto aquele grandão Não vê a taia de mim E eu acertar os tiros Que é que tá difícil Morre logo amigo Eu morrei Consegui Tempo extra Cadê o outro? Tá ali Não véi Sai daqui Tá difícil Tá difícil Sem zoeira Galera Tá difícil Ah boa Uma audição desfeita Vamos lá Time Tô voltando Pra ajudar Os seis Vem aqui Se eu não te dou uma facadona Vem cá Vou botar umas batatas Batatamina aqui de presente Isso Boa batatamina Socorro Morre Ah não Ah não Olé Tem muito tempo Entra pra matar ele Vamos com calma Deixa ele ir embora um pouquinho Não Não, não corre não Batatamina Boa garota Não Batatamina de novo Ah vou morrer Não Tem como ressuscitar Me ajuda aí Jogo Tá Pô Tô quase matando ele Covarde Eu não matava ele agora Errou Mano Acho que ele tá perdendo vida Oh tá Tá sim Tá sim Mas tá muito pouquinho Nem acredito Foi assustador mesmo Eu não imaginava essa dificuldade toda agora não Terminando a caçada Tomara que acabe logo Porque eu usei umas auto-ressurreição aqui Tô até suado Minha mãozinha tá suadinha Ah o dinheiro Não Ah peguei Oh louco Se esse cara foi difícil Imagina Será que ele é o chefão do chefão? O maior chefão de todos Não Não acabou as missões Né 17 mil Não Consegui a missão não Nossa Tem nada andando lá de boa Mano Esse aqui Será que ele é o chefão do chefões? Acho que não é não Que ainda tem missão pra fazer Mas ele foi muito difícil Foi muito difícil Ó vou ter que voltar galera Acho que não tem mais nada pra fazer aqui não Sim Acho que eu terminei aí Né Tomara Enfrentar de novo é brincadeira Deixa eu ver aqui Incrível Você derrotou o capitão esmagador Que grande façanha Olá Gente Folha Agora você é Parabéns Agora você é agente da folha Consegui mesmo Valeu a tentativa Peraí rapidão Que a gente tem coisa pra comprar Eu tô com 90 mil Então a gente consegue comprar Uma skin lá Ô louco Foi muito difícil isso aqui Olha Parece que no finalzinho lá Naquele finalzinho Ele tomava menos dano Do que antes Foi difícil Vamos lá Será que vem um da planta maneira? Ou do zumbi? Opa Disparar ervilha Super rara Ervilha tóxica Vamos jogar de ervilha Então Já joguei de cacto flamejante Tá bom Vamos lá Ervilha tóxica Causa dano nos zumbis Só de ficar perto deles Ô louco Filé Ó Bruto hein E aqui Aqui tá Tá diferente Esse tiro? Não Pô maneiro Vou com ela aqui então Bruto Eu acho que a gente Virou um agente Eu acho que a gente Virou um agente Que já tá Comemorando ali O Dave Vamos lá ver Beleza A gente já leu isso Olá gente Parabéns Agora você é um agente Da folha O Dave Robô 3001 Foi autorizado A promover Você Agente da folha Parabéns A gente Receba as boas vindas Da equipe Aí sim Com o prêmio Você pode ficar No topo da árvore Comemorativa E relaxar Aquela árvore grandona Não brinca Ô louco Mas aí sim Olha só Tá eu ali com a máscara Todo tóxico Não dá pra eu ver Lá de cima não Não brinca Eu achei que eu ia ver A paisagem toda Tá bom Iniciar saudações De agente Hashtag 77 Saudações Agente Você parece bem feliz Confronto Infinito Pegue um lanchinho Você está indo Para o infinito Mano Opa Eu já virei um agente Agente da folha O que acontece Confronto do infinito Pelo Pelo nome Você já viu né Mas vamos lá Você parece muito mais legal agora Que agente oficial Sua primeira missão oficial É explorar uma área Conhecida como infinito Em meados da década De oitenta Três de nossos melhores agentes Estavam festejando Tanto que criaram Uma singularidade E foram engolidos Pelo infinito O louco O David Doidão acredita Que construiu Um veículo Capaz De levar você A esse espaço misterioso Mas esteja ciente Infinito Não sei como é que funciona Então é isso aí Amanhã a gente volta Para fazer Essa missão Deixa eu mostrar aqui Faltou duas Eu fiz três Uma Duas Três Eu sempre fiz duas Por vídeo Mas essa aqui Demorou demais E foi bem difícil Então E essa aqui tem infinito No nome ainda Então já viu né Vou deixar para amanhã mesmo Se ela for pequenininha A gente faz as duas Se ela for grandona Faz só ela Beleza É isso aí Amanhã a gente joga De disparo e ervilha Tóxica aí Beleza Vamos com ela amanhã Então é isso Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo